Bom demais poder estar aqui recebendo gente querida, gente que move a economia, a roda da economia dessa nossa cidade, desse nosso estado. Esse espaço aqui é uma compilação de tudo que eu vivenciei, Gustavo, e nas minhas missões mundo afora aí. Vale do Silício, eu tenho fotos aqui, né Silvio, que já me acompanham lá na China, fomos para Dubai, então até essas pétalas aqui foi inspiração de hubs de inovação em outros lugares. Porque eu sempre acreditei, Sandro, que inovação não depende do lugar. O Vale do Silício, importante, famoso, Vale do Silício, era mais um pedaço de terra, até uns malucos, dentro das suas garagens, como o caso do Bill Gates, do Steve Jobs, dentro das suas garagens, um Jeff Bezos, também dentro de uma garagem, começaram a sonhar com uma diferença muito clara. Faz parte da cultura americana, que é algo que a gente precisa entender, que a gente pode trazer isso para a nossa cultura também. Eles sonharam com algo grande, mas conseguiram transformar sonho em realidade. Porque tem algo que, às vezes, nós, da nossa cultura, enfrentamos como desafio, Néstor. E a gente vai poder te ouvir falando disso, sem um tostão no bolso, com um irmão, saudoso irmão, pegou um navio, deixou a família, a mãe, para trás e veio sonhar o sonho brasileiro. Saiu da Europa, devastada pela Segunda Guerra Mundial e transformou um sonho num dos maiores conglomerados da alimentação brasileira. Uma das marcas que, até hoje, faz parte do dia a dia da mesa de muitos brasileiros. A história da Mabel é uma história inspiradora para todos nós que empreendemos aqui, cada um dentro do nosso quadrado, e é sobre isso que a gente vai falar. E a inovação que move, por exemplo, o Vale do Silício, a tecnologia, tem uma característica muito própria do empreendedor, e vocês que são, nós que somos empreendedores, sabemos disso. É a possibilidade, a capacidade de transformar ideias em ação. O brasileiro, por exemplo, tem muita iniciativa. E fazendo aqui uma autocrítica, porque, exceto o Néstor, pelo menos o Néstor, que eu sei que todos nós somos brasileiros, né? Ou tem algum gringo aqui? Não, pois é, exceto o Néstor e o resto aqui é tudo brasileiro. Mas a gente tem uma cultura que, às vezes, nos impede de chegar a lugares maiores, que é, às vezes, iniciativa demais e acabativa de menos. E a gente precisa rever isso, rever essa parte, esse ponto da nossa cultura, porque não tem, e aí eu tenho certeza que todos vocês aqui também viajam e se deparam, às vezes muitos já moraram fora, não tem, não tem povo, né, Lohane, você que morou fora, morou na Inglaterra, não tem povo mais criativo do que o povo brasileiro. Não tem, definitivamente não tem. E isso é reconhecidamente, assim, qualquer pessoa que vem de fora se surpreende com a capacidade inventiva, criativa nossa. Mas nós precisamos transformar isso em capacidade executiva, em realidade, em trabalho, em entender. E o Néstor, ele estava me falando agora há pouco aqui, que ele nunca teve dúvida de que seria rico. Mas tem um outro detalhe também, que o dinheiro, né, Sam, nunca moveu a vida do seu pai. A simplicidade que ele tem, eu tenho o privilégio hoje de poder compartilhar a mesa com ele, é de um homem igual a gente, que o dinheiro nunca moveu a vida dele. Mas é impressionante esse detalhe, que ele nunca teve dúvida de onde ele ia chegar. Isso faz uma diferença enorme. Só que o problema entre a fé e a certeza do que ele teria, teve uma jornada de muitos percalços aí ao longo dessa trajetória, mas muito percalço. E às vezes a gente fica no afã de querer resolver as coisas de forma rápida demais e se perde no processo. E às vezes por falta de foco, e foco como o Steve Jobs, cadê ele ali? O Jobs ali do lado do Geraldinho. Vocês viram o nosso painel, o nosso Santo Graal do Cerrado? Nosso Santo Graal do Cerrado. O Jobs falava o seguinte, que foco é saber dizer não para outras boas ideias, para centenas de outras boas ideias. O Néstor, e ele vai falar sobre isso, ele foi um dos maiores músicos europeus aqui no Brasil, violinista de mão cheia. E teve um dia que ele entendeu que para poder chegar até o sonho dele, ele teria que guardar o violino dele e nunca mais pegar, apesar de ser apaixonado por música. Isso é foco, é saber dizer não para centenas de outras boas ideias. Isso é uma lição para a gente. Porque às vezes, num emaranhado de oportunidades, a gente perde o foco de ser aquilo que a gente precisava ser. Eu lembro que eu era repórter e vivenciei isso num momento do auge da televisão, da influência da televisão, e acabei abrindo mão de ser um repórter, estava no auge da minha carreira de repórter, no telejornalismo, e abri mão lá em 2007, para poder, né, Chará, você lembra bem disso, para poder começar isso aqui. Então, esse espaço físico, temos aí uma pré-inauguração, não é sobre espaço físico, é sobre conectar pessoas chaves como vocês aqui. Entendendo que a gente não precisa ser o Vale do Silício, mas a gente precisa ter o que esses caras aqui sempre tiveram, e o que esse cara aqui que vai compartilhar conosco hoje tem até hoje, que é a capacidade de transformar um sonho em realidade, sabendo que existe uma jornada, um processo, até chegar lá para poder realizar coisas grandes. E ele falava há pouco aqui que pensar pequeno e pensar grande, né, Nestor, dá o mesmo trabalho. Então, é muito melhor pensar o quê? Grande, né? Parece clichê, né, gente? Mas ouvir isso de um cara de 92 anos de idade, faz todo sentido. Um cara que chegou lá e que tem propriedade para poder afirmar isso, né, Silvio? Faz todo sentido. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, bora pensar grande. Então, esse espaço aqui, que já é a extensão aí da casa, dos negócios de vocês, eu quero... Aqui é sobre fomentar o ecossistema de inovação, né, Daniel? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Está lá no fundinho. Está comendo ainda, Daniel? Oh, o Daniel está ali, olha. Daniel e o Rodrigo partilharam aí dessa ideia de tratar aqui de legado. Talvez a gente não vai ver um vale do silício, um vale do piqui, ou um vale de qualquer outra coisa aqui em Goiânia. Talvez não, na nossa geração. Talvez a gente não vai estar vivo para perceber isso aí. Mas legado é sobre isso. É sobre a gente plantar sementes. E sobre a gente deixar um terreno mais propício às novas gerações. Eu tenho dois filhos, um de cinco e outro de três. Eu não me atentei para a data, minha mulher quer me matar, Sano. Mas a gente já comemorou mais cedo lá. O Gabrielzinho, Néstor, está fazendo hoje três anos de idade. E eu quero deixar um terreno mais fértil para essa geração. Legado é sobre isso. Então, o questionamento para poder trazer o Néstor aqui, é o que a gente está fazendo para poder trabalhar o legado das próximas gerações. Nós temos aqui, simbolicamente, um Gustavo Mendanha, que foi prefeito de Aparecida de Goiânia. E o Néstor e o Sandro, segunda geração aqui, que acreditaram numa cidade que ninguém acreditava que era Aparecida de Goiânia. E hoje está lá, tem um polo industrial. Talvez, Sandro, você, seu pai, vocês não tinham noção do que era legado. Mas olha o que, o metro quadrado lá era fichinha. Era fichinha. E hoje o metro quadrado ali do polo industrial de Aparecida de Goiânia é uma fortuna. E não é sobre dinheiro, mas é sobre legado, sobre pavimentar o terreno para poder propiciar o que tanta gente está colhendo ali hoje. Então, é sobre o legado que a gente vai falar hoje aqui. E eu espero que a gente saia daqui melhores do que a gente chegou. Eu sei que muita gente veio aqui curiosa para ouvir o Néstor. Mas eu não queria que a curiosidade finalizasse esse nosso encontro aqui. Mas que fosse a inspiração de ouvir uma história de um cara vencedor que pudesse dar uma sacudida na nossa mesmice para que a gente pudesse entender que não... Eu não preciso estar no Vale do Silício para poder fazer a coisa acontecer. A gente pode transformar o nosso metro quadrado no metro quadrado mais valioso. E, para isso, precisa de gente que acredita nisso. Então, eu queria pedir aqui... Hoje, a gente está com um ambiente muito plural. O Vale do Silício, eu lembro, quando eu estive lá fazendo uma imersão, eu cheguei em um café bonitinho assim, uma cafeteria, um co-working, e tinha um head de inovação da Amazon. Sentado em uma cadeirinha como essa aqui, com uma long neck... Aqui, tomando uma long neck, um head de inovação da Amazon. Poderosa a Amazon. Tem uns sete anos isso. Tomando uma cervejinha, uma long neck, batendo papo aqui. Tete a tete com a galera, 30 pessoas. E isso à noite, um momento como esse aqui. E eu quero fomentar. A partir de hoje, isso aqui vai ser uma agenda recorrente. Isso aqui vai ser o terceiro turno desse ambiente aqui de inovação. Para a gente poder, de fato, estar conectando mentes grandes, de notáveis como vocês aqui, para que a gente possa, em conjunto, em coletivo, e pensando o ecossistema e não no nosso próprio umbigo, como é que a gente pode melhorar a nossa cidade. Como é que a gente pode transformar para melhor a vida do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. A partir de nós e a partir do coletivo. Esse é o nosso espaço. E eu queria pedir aqui uma efusiva salva de palmas a esse amigo que a vida, que a vizinhança me deu. Vem cá, vem cá. Ele, na verdade, não precisa disso, não. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Nós vamos ficar sentados mesmo. Sentadinho, sentadinho. Então, a gente vai fazer esse bate-papo aqui, bem informal. Esse whisky aqui te lembra alguma coisa, ô Néstor? Me lembra você. Esse whiskyzinho aqui, a história, esse encontro nosso aqui, Néstor, é engraçado porque o Néstor era para me detestar. É porque eu era vizinho dele de cima, de andar de cima. E ele e a Luísa, saudosa Luísa, moravam embaixo da gente. Imagina, dois senhores saem lá de Miami, querem descansar. E tem um menino, moleque, atentado, que é o Marcelinho, fazendo uma arruaça, barulho, no andar de cima. Era para ele me detestar. E aí, um dia, minha esposa encontra com ele no elevador. Fala, o senhor que mora embaixo da gente, se tiver algum incômodo, o senhor fala com a gente lá. Aí, ele, muito educado, fala, já que a senhora tocou no assunto, já que a senhora tocou no assunto, se a senhora não se importar, eu vou pedir meu motorista para comprar aquele feltro, o feltrozinho, que é barulho de pezinho de criança, me lembro meus netos. Mas o feltrozinho, aquela cadeira... Aquilo ali incomoda um pouquinho, o mestre, com toda a educação. Ele começava a andar da sala, a minha sala era meio comprida. O molequinho andava... Chegava... Quando chegava no fim aqui, parava uns 30 segundos, mais ou menos. E depois começava tudo de novo. E aí, o Néstor, a Luísa, devia só estar xingando a gente, mas que vizinho, insuportável esse pessoal. Aí, onde a André chegou, não tinha a minha esposa, não tinha onde botar a cara. Ela chegou e falou, meu bem do céu, o senhor que mora aqui embaixo, eu nem sabia quem que era. O senhor que mora aqui embaixo. Mas, assim, ele, muito educado, eu falei, na hora, na hora que ela me falou, eu já fui correndo numa lojinha, comprei os feltro e botei para tudo quanto é canto de cadeira. E aí, já comprei um bolinho, não é, Néstor? Comprei um bolinho e escrevi um bilhetinho. E aquele bilhetinho... Meia manhã e já leu aquele bilhetinho do teu filho. Aí, eu escrevi um bilhetinho, eu liguei na portaria e falei, como é o nome desse casal que mora aqui embaixo? Falei, é Néstor e Luísa. Falei, vovô Néstor e vovó Luísa. Desculpe o barulhinho que eu faço, não sei o quê. Esse bolinho é, não sei o quê, meu pedido de desculpas. Assinado Marcelinho. Falei, sério. Não, eu contei isso, eu achei tão bacana esse negócio, mas tão bacana, que eu contei para todos os meus amigos lá em Miami, falei, vocês não conhecem o Brasil, você precisa conhecer. E eu conheço um brasileiro especial, que, olha, aconteceu isso, isso, e todo mundo assim, olha. Não, e assim, a gente fez isso, e assim, aí foi, a gente acabou. Aí depois, assim, a gente começou a encontrar na academia, e aí começou a resenha, e aí começou a resenha, e passamos a ser amigos, e assim, o Marcelinho continuou fazendo os barulhos dele, e eu falando, não, Néstor, ele está crescendo, logo, logo isso vai passar. Aí logo depois veio o Gabriel, para poder fazer eles mudarem. Antes que chegasse o Gabriel, eu já fui embora. Ele já foi embora e mudou. Um, dá dois, deve ser fácil enquanto está. E mudou de endereço. Mas assim, é uma beleza. Mesmo não sendo vizinhos, assim, eu coloquei simbolicamente o uísque aqui, porque ele não está podendo tomar, e eu não vou ser irresponsável de incentivá-lo a isso. Mas eu coloquei aqui, porque a gente tem essa resenha, eu falo com ele, a vontade de estar lá toda semana, mas às vezes a agenda, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta muito, por conta da necessidade, e deixa de fazer coisas que a gente gosta tanto, como é o caso aí de partilhar a mesa com um monte de amigos, como é o caso do Nestor. Nestor, conta um pouquinho aí dessa história maluca, incrível, e como é que tudo começou. Bom, espera aí, deixa eu esclarecer umas coisas. Ele falou que ele, eu não posso tomar uísque. Todo mundo pensou, ele deve estar doente, ele está bem coitado, 92 anos, tem que estar doente. Não é isso. E eu só não tomo uísque por uma semana. Também ele falou, ele falou para mim isso, que o médico foi, quando o médico te liberou, parece que ninguém me libera aqui, eu mesmo me libero. Eu tomo o meu uísquinho, tranquilo, essa marquinha aí é meia conhecida, esse rótulo preto aí. Então, eu tomo, e nós de vez em quando sentávamos nós dois na minha casa, ou na casa dele, e começámos a conversar. E nós, modéstia a parte, nós temos uma conversa boa. Então, a gente conversa, faz, no fim, virou amigo. Eu estou, e por que, para vocês entenderem por que vocês estão ao redor dessa mesa, e por que essas mesas são redondas. Minha esposa é arquiteta, ela projetou aqui esse ambiente, porque eu acredito que a mesa de Jesus, ela foi retratada de forma equivocada. Para mim, a mesa de Jesus era aquela mesa, távola redonda, do rei Arthur. Por que a mesa redonda? A mesa redonda não tem quina. É a mesa dos iguais, dos pares, independentemente da diferença socioeconômica, é tudo igual. E eu estou assistindo o The Chosen, que é uma série maravilhosa, inspiradora, né, Gustavo? O Silvio também é meu parceiro agora de The Chosen, e mostra um Jesus que estaria aqui. Né, Gustavo? Gustavo também compartilha aí do mesmo gosto aí. Jesus estaria aqui fazendo piada, né, nessa mesa aqui, do lado do Geraldinho, da Cora, contando calso, né, e é isso que eu tenho tido aí, aprendido, parece que a gente vai ficando velho, entendendo que o sentido da vida está exatamente nisso, né, Então, por que que houve uma afinidade aqui com um cara que tem mais da metade da minha idade? Porque a gente entendeu que o que faz sentido aqui é a gente poder estar aqui compartilhando ideias, né, trocando informações para a vida, não só sobre o negócio, mas eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa que você aprendeu desde muito cedo, né, Néstor? Isso é coisa de italiano, lá com sua mãe, com seu pai? A resenha da mesa? É, eu, para quem não me conhece, eu sou o Néstor Escudro, pertencia a Mabel, aliás, fui um dos fundadores, eu e meu irmão, depois o Sando veio para cá e ele puxou mais a cordinha ainda, ele foi mais longe ainda do que se pensava. Eu praticamente sempre fui empresário, meu pai foi, meus primos foram, a família toda foi, mas a empresa nossa, as empresas nossas são uma empresa meia familiares, embora não seja muito fácil encontrar família dentro de empresas familiares, mas, infelizmente, existe isso. E a gente tem um monte de exemplo de famílias ou de familiares que fizeram empresa, o Ford, por exemplo, fui um deles, e assim, não perdemos tempo em mencionar, todo mundo deve saber, mas tem muita, mas muitas pessoas que são em família, e muitas pessoas também se perderam um pouco na hora da passagem da segunda geração, porque isso não é muito fácil. E eu achei uma solução porque fui bem orientado e achei uma solução. Então, o empresário é uma pessoa que nasce já empresário, porque ninguém vira empresário, o empresário nasce, nasce com mentalidade, ele só vai saber ser empresário, não vai ser outra coisa, não vai saber fazer outra coisa. Então, o que que é? hoje nós estamos com amigos aí, sou amigo dele, sou amigo meu, não tenho dúvida nenhuma. E o que que acontece? Que eu sou empresário, um velho empresário, não um empresário velho, um velho empresário. Por quê? Porque eu sou, até, além dos teus 92 anos, eu sempre tive a mania de empresa, como na família toda nossa sempre foi assim. Então, eu quero passar para vocês, se for possível, alguma experiência que eu possa ter, ou possa ter tido, ou ter passado, para vocês, que amanhã, amanhã, uma diferença grande no ter ouvido e ter ouvido. E ouvido, aquilo, aí o Néstor tinha razão, ele realmente falou, porque tinha a tal história como tem um rapaz novo, quando o rapaz tem oito, dez anos, ele é o pai deles é um herói, ele é o melhor pai do mundo, ele é um herói e tudo mais. Quando chega nos 15, ele começa a dizer, não, o pai sim, ele é bom, mas ele é um pouco antiga, ele não sabe acompanhar o progresso, quando ele chega nos 30, infelizmente, o pai, é isso que ele é outro, para ele curtar a conversa, quando chega nos 40, ele diz, o pai tinha razão. É assim, porque a vida é feita assim, então, todos nós, o que nós podemos fazer na vida? Acompanhar e melhorar a vida, melhorar o mundo, se for possível, cada um, se cada um faz um pouquinho assim, ele já está melhorando o mundo, não tenha dúvida, porém, se ele não se interessa por nada, não liga por nada, não liga para ninguém, esse aí está perdendo tempo e fazendo os outros perder tempo. Então, para não perder muito tempo, eu queria fazer o seguinte, normalmente, eu até gosto de conversar desses tipos de coisas, com amigos, com gente, e eu sempre faço isso, 30 minutos, eu falo, os outros 30 minutos, perguntas e respostas, respostas e perguntas, e assim a gente vai levando a coisa. Os meus 30 minutos, faltam só 10, que eu conto as primeiras, as primeiras coisas que vai vir da Itália. Como eu falei, eu nasci na Itália e eu sou americano também, porque eu vivi muito tempo nos Estados Unidos e como lá o problema de imigração fica cada vez mais sério, porque todo mundo quer ir para a América, todo mundo quer ir para lá. Então, agora os americanos estão começando a puxar um pouquinho as rédeas. Por quê? Porque está na hora de fazer, porque os Estados Unidos não precisam de gente que não sabe fazer nada. e lá todo mundo, 90% da pessoa que vai para lá não sabe fazer nada. Então, eles cansaram daquilo e falaram, olha, vamos fazer uma coisa, vamos mudar um pouquinho esse negócio aqui e eu quero gente especializada, gente que traga alguma coisa para nós, não só trabalho, trabalho nós, já temos trabalhadores aqui a vontade. Então, nessa bate-papo que nós temos aqui, sem problema nenhum, que nós podemos avançar alguma coisa desse negócio. E cada um, se fala, o pouquinho que ele fale, que ele possa enriquecer, enriquece a coisa de todo mundo. Todo mundo nós, ninguém sabe muito ou tanto que não possa ter nada para ensinar para o outro. como também o outro não pode ser tão burro assim, porque não tenha nada para aprender ainda. Se vocês quiserem, ah, ah, bom, não acabei de contar a minha história, né? Desculpe, a gente se perde em conversar. Eu vim da Itália para cá porque prometi que ia fazer América. Na rede da Itália, quando acabou a guerra, todo mundo queria sair e fazer América em algum lugar. Então, eu falei, eu vou fazer também a minha América. Meu irmão veio para cá dois anos antes do que eu, dois anos e pouco. E eu tinha que ir para o Canadá. Por quê? Porque naquele tempo eu me formei em violino. E, sem falta modéstia nenhuma, eu fui, eu fui, era um bom violinista. Tanto é que lá, na Itália, na Europa, a pessoa, não é que entre no conservatório, aqui eu vejo, às vezes, tem um camarada que sona, mal toca o piano, ele escreve lá, conservatório. não é bem assim. Lá, o conservatório é uma universidade, se entra por concurso. Quando eu entrei, tinha setecentos pretendentes por seteinta vagas. Eu, modestamente, que, aliás, eu não sou nada modesto. É isso que eu ia falar, você não tem nada Não sou nada modesto. Eu, eu peguei, peguei o primeiro lugar. Posso ser modesto? Não, tem que falar, não pode ser assim também. Então, quando eu saí de lá, eu saí formado. O sonho meu era a música, e música clássica. Esse era o meu sonho. Eu pensava que eu chegava aqui no Brasil e encontrava campo para isso. Na verdade, eu não encontrei nada. E o primeiro lugar que eu fui, fui na, no Teatro Municipal, que tinha a, a Sinfônica, melhor, do, do, do Estado de São Paulo, pelo menos. E, cheguei lá, falei para, olha, eu sou formado assim, 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 aqui tem a minha coisa, tá, 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 tá. Ele falou, me fala uma coisa, senhor, o senhor tem padrinho? Eu falei, o que que é isso? Padrinho. Então, eu falei para mim, me explica, porque ele falava um pouco de português, eu não falava nada, me explica o que que é esse padrinho. Então, ele me falou o que que é o padrinho, né? Eu falei, não, eu não tenho padrinho, não. Então, ele falou, olha, a sua papelada tá muito boa, tudo isso, aqui não adianta nada. eu falei, vira um país errado aqui. Então, fui na Rádio Gazeta, que naquele tempo era a outra rádio que tinha orquestra que dizia, ele, sinfórica. Enquanto eu estava esperando alguém me atender, a orquestra lá estava fazendo um ensaio. E eu escutei aquilo lá, falei, olha, eu não vou tocar nessa orquestra aqui, sem me pagar um milhão por mês. Bom, chegou o ponto depois, então, que aqui, meu irmão já trabalhava, como eu falei, numa empresa aqui, para fazer forno elétrico. E ele era perito industrial. E eles começaram, junto com outros italianos que foram contratados, para fazer forno elétrico. Mas forno elétrico, para vocês terem uma ideia, um forno elétrico moderno, de 100 a 150 metros de comprimento, a linha toda. E para isso, para isso, eu comecei, então, também, a me interessar para esse tipo de negócio. E para ir cortar a conversa, cheguei numa hora que o violino, eu vi que não dava nada. O que eu fazia? Gravações comerciais, fazia gravações de filme, tocava na rádio do Silvio Bazuca, que naquele tempo era a melhor orquestra que tinha, mas era a orquestra de baile. Enfim, larguei aquele negócio lá e começava a fazer a história mudar completamente. Ou seja, começava a fazer fornos, chegou uma hora que eu não tinha mais pedido para fornos, o que nós fizemos? me deu uma ideia, eu falei para o meu irmão, escuta, vamos fazer uma coisa. Já que não se faz mais forno e não queria mandar embora os empregados que estão lá, vamos fazer uma linha de forno de biscoito para nós. Montar uma fábrica, fazê-la trabalhar, depois vendemos. E, realmente, fui feito isso. Só que demoramos 60 anos para vender papel, para beber Pepsi, a fábrica nossa foi vendida, como todo mundo sabe, mas cumpri a promessa, montar uma fábrica e vender, e vender para o pranto. Inclusive, eu, como ele disse, a minha amiga que disse, que eu sempre, nunca tive dúvida que ia conseguir alguma coisa nesse país. Eu, realmente, consegui. Por quê? Trabalhando, e trabalhando duro. Não foi fácil, nem um pouquinho fácil, teve gente que estava com o... Cadê o Rochaia? Cadê ele? Ah, ele está aí. Está bem na minha frente. Ele trabalha com o... Eu pensava, Rochaia, naquele tempo lá, como já não era fácil, não. Bom, então, vamos fazer uma coisa. Vocês já davam o saco cheio de me ouvir. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos começar. Pergunta. Espera aí, espera aí. Vamos fazer o teste. Quem está de saco cheio de ouvir aqui, o Néstor? Não, não. Pode levantar ninguém. Eles são muito bons, hein? Eu estou estranhando, eu sou modéstia. Não, eu não sou modéstia. E tem um detalhe tão importante que está aqui, que eu vou... Todo mundo que fez a inscrição vai ganhar um livro autografado do Néstor hoje. Tem a história da receita da Rosquinha, da origem da receita, que é o negócio... Que era assim, a fórmula da Coca-Cola. Conta isso aí. Exatamente. Exatamente. A fábrica, para vocês terem uma ideia, fabricava naquele tempo 60, 70, até 80 mil quilos por mês. Eu achava que era já alguma coisa. Eu falei, vou chegar a ser. Só para vocês terem uma ideia do que, quando se vendeu a fábrica para Pépsico, a fábrica fazia 400... Aliás, cinco fábricas, que nós temos cinco fábricas, 420 toneladas, toneladas de biscoito por dia. Quer dizer, de 80 mil quilos para 420 toneladas, não, 420 toneladas por dia. Eu voltei... Eu cheguei na Itália. Uma vez fui para a Itália, porque eu tenho uma filha casada lá, e todo ano eu ia lá na Itália. Foi na casa da minha tia, ela me falou, Escuta, Néstor, você quer conhecer o senhor Hugo? Eu falei, quem é o senhor Hugo? Ele falou, o senhor Hugo era aquele que levava pão na nossa casa, quando vocês eram pequenininhos. Ó, é lógico que eu conheço. E hoje, ele é dono da Dória. A Dória, uma das maiores fábricas de biscoito que tem na Itália, chama Dória. Falei, Puxa, o cara foi para a frente mesmo. Ó, cheguei lá, ele me mostrou, foi muito gentil, me mostrou a fábrica, tudo, pá, 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 pá. Depois ele falou, peraí, que eu preciso lhe dar uma coisa. Foi para o laboratório, já tinha dois engenheiros alimentares, alimentares, não sei tanto faz, e tinha um senhor mais velho. Eu percebi que o camarada mais velho era do tempo do Hugo. aí ele falou para os dois jovens que eram engenheiros, vocês podem sair um minuto que o senhor fala alguma coisa com o meu amigo, tal, e cobra, pá, 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 não, mandou-lhe embora. Ele foi embora e falou para o cara que estava lá, me dá a receita da rosquinha. O cara até assustou. Ele não saía do lugar, falou, vai buscar, pô, porque é preciso andar, não é? Aí ele foi buscar e trouxe a receita, mas tudo, tudo, até tremia, coitado do homem. Aí ele me deu a receita, ele falou, olha, essa é a melhor receita que nós temos aqui na fábrica. Essa representa 70%, 80% da produção de toda a nossa fábrica, só com a rosquinha. Só que, e eu estou lhe dando, eu preciso lhe explicar por que eu estou lhe dando essa receita. Essa receita eu estou lhe dando porque seu pai, eu devo muito para o seu pai. Seu pai, que já morreu faz muito tempo, seu pai me ajudou quando eu precisei. Mas eu fiquei quase chorando, porque o negócio desse eu falei para o meu pai, pai, muito obrigado, até depois de morto você me ajuda, pô, tá louco. Aí ele me deu a receita e trouxe a receita para o Brasil. Eu sempre que faço uma viagem, eu faço um envelope e boto todos os papéis dentro de uma viagem, porque quando precisa vir alguma coisa, vai lá no envelope e encontra tudo. Tudo bem. Chegou lá, botei, fez a minha envelope, deixei lá. Depois de quase um ano ou um ano, sei lá, eu, eu abri o envelope para ver qualquer coisa e encontrei a receita, porque, na verdade, eu dei muito valor para essa receita. Aí eu peguei, olhei a receita, falei, vou experimentar essa receita. Cortei alguma coisa e comecei a trabalhar com a receita. Já nesse tempo, o senhor Santos já estava trabalhando na fábrica. Você estava lá já. Acho que era do lado. É, aí está bom. O negócio de... Sandro, Sandro, senta aqui. Não, não, por favor. Não, mas é importante essa... Está bom, está bom. Aí, então, experimentamos. Foi um sucesso imediato. Os empregados comeram tudo, todas as quinhas que foram fabricadas naquelas duas horas. Comeram tudo. Aí eu levei para casa para os meninos comer, experimentar, e também meu irmão também levou para a casa dele. Olha, tive que voltar para a fábrica buscar mais, porque eles comeram tudo de uma hora, comeram tudo. Mas foi um sucesso imediato. Então, eu tive um problema de... Eu estava até encontrando um amigo que jogava até descobrindo, ele era gerente de banco. E ele me falou, olha, eu vou ter que... te dar para não ser ruim, eu vou ter que cortar fora o teu cheque. Você está mandando o cheque para mim, eu vou devolver o cheque. Falei, para que você vai devolver o cheque? Não, porque você está fazendo borboleta, não sei se alguém sabe o que é fazer borboleta. Borboleta é aquele que voa para cá, para lá, para lá. Então, você põe um cheque aqui que não tinha fundo. Botava para o outro, também não tinha fundo. Então, enchia o cheque. Quando... Por isso que se chamava de borboleta, porque ela voava para tudo. Quando chegava na hora, porque a compensação do cheque era feita no outro dia. Então, fazia, dava tempo de fazer tudo isso. Quando eu comecei, eu fiquei até tremendo quando ele me falou um negócio desse, porque o negócio era sério. O Banco Barreto, que era aquele que nós tínhamos em Bococa, que trabalhávamos com ele, ele me deu uma... pegou o... como é que se chamava... bom, o gerente daqui, e ele falou, olha, se estudou meus amigos, o que precisar é você atender, porque eles... ok. Aí, eu não sabia para onde ir, fui lá. Falei, escuta, fui lá no Banco Barreto, a fábrica já estava aqui. Escuta, o que está acontecendo com isso, tal e coisa, tal? Aí, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 isso. Ah, é? Ele falou, aí ele chamou a moça, de quanto que é o cheque que você vai para lá? Trezentos, quinhentos, não sei quanto que era, mil. Eu falei, por quê? Ele falou, peraí, chamou a moça, falou, faz um cheque visado do Banco Barreto, entrega para esse cheque, ela trouxe o cheque, ele me entregou, entregou o cheque para mim, ele falou, olha aqui, você pega aqui, você vai lá naquele gerentinho, e você fala para ele, para botar esse cheque, no avião. Tem muita moça aqui, né? Aí, quando eu fiz isso aqui, eu fiquei bobo de ver o negócio, eu falei, puxa, isso que é uma ajuda. E o tal gerente de banco, que ia devolver o cheque, falou para mim, que, vende-se a vista, eu falei, escuta, eu não posso, porque eu vendo a prazo, os caras atrasam muito, ele falou, vende a vista. Eu falei, eu não consigo vender nem a prazo, agora vou vender a vista, de que jeito? Para entender, que nesse mundo, tudo tem soluções. Ela parecia uma coisa incrível, poder vender a vista, não vender a prazo, como eu vendia a vista. Mas, eu achei o jeito. Sabe o que eu fiz? Peguei, tá, uma perua, botei o talfalante em cima, enchi ela de biscoito, dos pacotões, fiz os pacotes de, de biscoito sortidos, e soltei a perua para vender, falei, quero ver quanto, quanto vai vender. Vendeu, 800, 80 quilos de biscoito, 80 quilos de biscoito, pô, para quem fazia, 30, sim, 60, 70 mil por mês, 80, já era alguma coisa. Então, já fiz uma conta rápida, pô, é muito bem, 80, você tem o 10 peru, 10 peru a vender 800, você tem o 100 peru a vender 8 mil, pô, já estava com a fábrica vendida, já, já estava tudo certo. Eu peguei, comecei a botar, como chamamos, botar perua para o Brasil inteiro, e fui aquilo lá, junto com o Skinny, que todos vocês devem conhecer o Skinny, que foi uma coisa que eu peguei lá nos Estados Unidos, aí a fábrica decolou e foi embora. E se foi o sonho meu de ficar rico, se realizou. Bom, não é frigo, não é remediado, pronto, vai. Bom, eu desviei a coisa, a minha meia hora foi para as cucuias. Não, tem um detalhe importante também na questão da receita da rosquinha, e do sucesso da rosquinha, mas como a rosquinha era novidade, nem todo B2B, que a gente chama hoje, tem as palavras bonitas, e o Nestor, e a gente aprende muito a entender que a gente vai reinventando as palavras, mas o bom e velho jeito de empreender continua valendo até hoje. As palavras mudam, mas o jeito continua do mesmo jeitinho. Inclusive, essa é uma leitura indispensável, porque acho que não poderia ter título melhor para esse livro aqui, porque com ele, com a história da Mabel, a gente de fato reaprende, relembra como é que é o jeito raiz de empreender. Mas tem um caso, a gente está vizinho aqui do Pão de Açúcar, a história do Pão de Açúcar, que o comprador do Pão de Açúcar não queria comprar a rosquinha da Mabel. O que você fez? Não, ele não queria comprar, ele falou, não, ele tem muito biscoito aqui, não vou comprar nada. A rosquinha não fazia ainda aquele sucesso. Não, ele estava começando isso aí. Aí eu falei, tá bom, o que vai fazer? Mas não tem problema. Aí peguei, do outro dia ele tinha uma perua da Mabel, quando estou falando de cima, vendendo biscoito da Mabel. Não, a pessoa fala, o que eu preciso falar contigo? Tá bom, fui lá, o que foi? Você tira essa perua daí? Eu falei, ah, não, isso eu não vou tirar. Não vou tirar. Por que eu vou tirar? Eu pago a minha taxa, pago tudo, eu tenho o direito que você tem. Ah, não vai tirar? Não. Então vou ter que comprar a rosquinha. É isso que eu quero, que você compre a rosquinha. E aí vendi, vendi, começamos a vender para ele, consegui entrar no Pão de Açúcar daqui. Depois fui nos Pão de Açúcar em São Paulo, e fui, a coisa foi, foi, aí entrou mais o diretor aí, que ele tem a cabeça, não é que nem a minha não, mas em todo caso, mas em todo caso, começou a soltar a coisa, e a coisa foi muito para frente. quando eu pensava, alguma coisa grande, chegou. Aí tem alguma pergunta? Uma curiosidade aqui antes. Sim, mas uma curiosidade. Por que a gente vê outras rosquinhas imitando a velha fórmula aqui? Essa receita da rosquinha, nós guardamos ela desde o cofre. Como na Itália, o cara guardava a dele no cofre. Mas, acontece o seguinte, que quando nós vendemos a firma, os americanos, que eles têm uma mentalidadezinha um pouco, um pouco curta, o que que fizeram? Mandaram embora todos os caras que fabricavam a rosquinha lá na nossa fábrica, mandaram ele embora. Qual é que foi o resultado? Ter a rosquinha, qualquer rosquinha, que seja assim, em qualquer lugar. E os concorrentes contrataram, obviamente. Lógico, é o que eles estavam esperando. Ana, você pode nos fazer a gentileza de compartilhar o microfone aqui? Nestor, dentro dessa sua jornada, quais foram os princípios e valores que norteavam as suas decisões dentro do negócio? o que você mais tinha ali de princípios que norteavam esse caminho e chegar onde você chegou? Olha, eu acho que o empresário, nós estamos aqui, como eu falei, eu sou o velho, o empresário velho, o velho empresário, como vocês quiserem, e vocês são, a maioria, empresários também. Então, estamos falando e passando as experiências de um para o outro. então, eu vou falar pela minha experiência, que não é igual para todo mundo, mas é mais ou menos igual a isso aí. Então, eu acho que deve ter três qualidades básicas para o empresário. Primeira coisa, que aqui no Brasil não tem, pontualidade. Aqui no Brasil não tem, a pontualidade é uma coisa bem abstrata. Ele tem a outra, a outra honestidade, porque sem honestidade não se vai para lado nenhum. Honestidade, o camarada pode ganhar dinheiro imediatamente, só que ele ganha aquele dinheiro e depois esquece, porque aquele enrolador, não sei o quê, e acaba alguma coisa. E a terceira, a terceira posição mais, é que o camarada tem que ser, como se diz, tem que nascer empresário, como eu falei antes, porque tem escola de empresa, de empresário, por que será que, sei lá, 20, 30% vai lá em cima e os outros tudo, não vou falar do nenhum. Então, não é a escola, não é a pessoa, é a pessoa se nasce ou não nasce empresário. Quando eu nasci, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa, por quê? Tudo na nossa família são empresários, então, eu também ia ficar de lado de jeito nenhum. Eu gosto de empresa, gosto de colocar coisa nova, gosto de fazer, por exemplo, a Mabel. A Mabel, quando nós formamos a Mabel, o cara me falou, olha, mas biscoito tem muito biscoito aí, você vai entrar no grau, porque não sei o que, ele vai falar, falei, olha, o negócio é o seguinte, eu observei, estudei o mercado, o que que tem? Aqui tem duas qualidades de biscoito, o biscoito de primeira linha, que naquele tempo era a Imoret, do Chen, não sei o que lá, e tem os Barretas, que são biscoitos baratos, que vendem de qualquer jeito, sem nenhuma qualidade. Então, o que que está faltando aqui? no meio dos virtudes, diziam os latinos, o que que é? No meio, a virtude está no meio, ou seja, nem caro para burro, mas também nem marreta, faz buscar um preço relativamente bom com um produto que tenha uma certa qualidade, e, de fato, deu certo. E a rosquinha sempre foi um produto democrático na mesa do rico, da classe média, do pobre, extremamente acessível. Vou só pedir, então, para quem fizer a pergunta se identificar. Eu vou fazer por você, Gustavo Sampaio, proprietário da Febracis, Goiânia, um gigante do empreendedorismo. Próximo ou próxima? Tenho uma imobiliária chamada Veros, tenho pouco mais de 15 anos aí. Minha pergunta é mais familiar do que sobre empresa, porque eu estou na busca do legado, o senhor já conquistou. E eu tenho uma menina de dois anos e minha esposa está grávida de nove meses, está quase tendo outro. E nessa busca aí, eu me sinto, particularmente, muito ausente, muitas vezes. É muito sacrifício, para chegar a ter um legado. Como é que o senhor lidou com isso na trajetória? Como é que o senhor amenizou? E como é agora, com 90 anos, ter passado por isso? E, assim, valeu a pena, o seu filho estar aqui, é um sucesso no Brasil também. Como é que foi para o senhor conseguir resolver esse sacrifício que eu acho que todo empresário teve que fazer ao longo da vida para conquistar um legado? O legal é o seguinte, quando você começa a trabalhar, você casa, tem filhos, e o que acontece? Você não vê os filhos. Por quê? De manhã, quando você sai, estão dormindo. Quando eles voltam, eles estão dormindo. E o que está acontecendo? Você não tem. Então, eu criei o domingo, o dia sagrado, não sagrado no sentido religioso, sagrado no sentido familiar. Então, o que é? Domingo é dia da família. Acabou. De domingo, eu não trabalho, não faço nada, não converso com ninguém, desligo o telefone, mas tem que ser respeitado, você mesmo tem que respeitar. Então, com isso, você consegue ter mais aproximação para os filhos. Porque se eu não começo, viajar no domingo, eu deixo o filho em casa. Então, o dia que deveria ser da família, não é. Contigo, não sendo. Então, quando eles ficam velhos, você deve ter ouvido muito tempo, muitas vezes, isso aí. Não, o pai está certo, o pai ganhou dinheiro, mas só sabia ganhar dinheiro. isso é muito triste de ouvir isso. E eu criei uma família muito boa, graças a Deus. O exemplo que eu tenho, ele aqui, o único que eu tenho aqui. Mas os outros também são muito bons, não é só ele. Como é que é, Sandro? Não é o melhorzinho, não, tem outros melhores. É o melhor, a modéstia vai passando de geração para geração. Está hereditando. Então, eu acho que o negócio é que tem que dar aos filhos a atenção, mas desde pequenininho, porque senão, depois não adianta nada. Senão, ele começa aquela conversa que você deve estar vendo. Ah, porque meu pai, o outro, o pai, o outro, ele conversa com o colega. Ah, porque meu pai é isso. O outro, porque meu pai é aquilo. E o outro fica assim, diz, não posso falar nada do meu pai. E fica com isso, ele fica com aquilo na cabeça. Meu amigo, você traz assim mais uma lição para a gente, porque não é sobre quantidade. E às vezes a gente entra numa crise, eu estou passando pouco tempo, eu estou na mesma situação que você, estou passando pouco tempo com meus filhos e tal, mas não é sobre volume, porque tem um monte de pais presentes, mas que não estão presentes, ou mães também, ou pessoas que estão. E o que o Néstor está dizendo aí, olha o tanto que isso é importante e forte. Dedicou um dia da família para desligar tudo e para focar naquilo. Isso tem muito mais valor do que volume. Nós estamos falando de qualidade, de tempo de qualidade. E hoje a gente está num ambiente, um frisson tão maluco, que aí a gente está falando de burnout, que é uma palavra boa para falar de estafa mental, de crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente está aqui agora, mas a nossa cabeça às vezes não está aqui. E não é sobre volume, não é, Ricardo? É sobre tempo de qualidade. Então, se eu estou aqui, por que se lasque o celular? Então, deixa eu tirar a notificação, deixa eu tirar tudo aqui para poder estar aqui pleno, íntegro. Então, talvez, e aí está um cara compartilhando isso e o Sandro que vai falar aqui, esses domingos plenos, integrais, tenha deixado esse legado aí para essa geração que está aí na segunda, com a próxima geração. Você também já é avô, não é, Sandro? O que mais me dá satisfação é ver que tanto o Sandro como o outro filho, o Sérgio, a Sônia, não sei por que a gente não convive tanto porque ela está na Itália, eles passam aquilo que eu ensinei para eles e eu sinto que eles estão passando para os filhos e os filhos sinto que estão recebendo. porque tem aquele antigo ditado que diz que pai pobre, como é que é o negócio? Filho, não. Pai rico, filho pobre. Sim, tem o pau, mas não me lembro agora a história. Vai ser que fica, no fim, o avô fica pobre outra vez porque o filho comeu tudo. É muito bacana esse negócio aí, mas foi, não lembro bem, mas é bonita, a coisa aí, pai rico, não, pai pobre. Isso, é isso aí. Porque, quantos casos, todo mundo vive uns casos desses aí, sem dúvida nenhuma, porque acontece. Para mim é um orgulho ver o meu pai aqui falar para vocês também, vocês terem o carinho de poder escutá-lo. Ele é um jovem, 92 anos, mas uma cabeça ótima e uma das coisas que eu acho que é importante dizer é que ele está no lugar dele. Isso aqui é um hub de inovação, ele sempre foi um homem de inovação. Um homem de inovação e um homem rápido nas coisas e nas soluções também. Então, ele contando, saiu da Itália, chegou um belo momento, ele era violinista, mas ele viu que o violino não funcionava, ele deixou o violino de lado e foi, caiu no mercado e trabalhava de dia na fábrica que fazia forno, na hora do almoço vendia ferro, à noite tocava na boate, então aproveitou o violino também, mas fez isso tudo. Para quê? Para dar solução. Quando eles não conseguiam vender o forno, resolveu fazer biscoito dentro do forno. Então, as soluções, as inovações, a visão, a renovação é uma coisa que nós aprendemos muito, por exemplo, trabalhar com ele era muito difícil, eu trabalhei perto dele há alguns anos, porque eu comecei muito cedo, mas não trabalhava perto dele. Depois nós trabalhamos bem uns, sei lá, uns oito anos, sete, oito anos juntos, que nós fomos para a área de comercial, aí depois eu vim para cá, ele foi para os Estados Unidos, então nós ficamos juntos, mas não trabalhando perto. Mas uma visão, uma coisa que nós aprendemos sempre, o que foi? É você olhar o problema por uma porção de ângulos, que nem ele estava dizendo, o cara põe o açúcar, que eu não queria comprar, não, para a porta do pão de açúcar, uma perua com alto-falante, e vou dizer, eu preciso do dinheiro à vista, eu não consigo vender só a prazo, então eu vou colocar para vender na rua, que o cara chega com o dinheirinho, e lá compra o biscoito, isso, isso. Quando ele inventou a rosquinha, a rosquinha teve um sucesso muito grande, muito rápido, e todo mundo comia aquele produto e tal, o que o comerciante fez? Vende muito, subiu o markup. Ele falou, pô, mas não pode, eu faço tudo barato, para ter um produto bom e barato, para todo mundo poder comer, e o cara bota uma margem desse tamanho no meu produto, ele pegou e marcou o preço na embalagem do produto. Essa era a birra do pão de açúcar. O pão de açúcar falou para ele, não, eu lembro direitinho, era menino, eu estava com ele, o pão de açúcar, o cara do pão de açúcar lá comprando, falou assim, para ele, da nossa central, olhou aquilo lá, falou assim, o que é isso aqui? Ele falou, é o preço. Ele falou, quem bota, o cara lá mal criado, quem bota preço na minha mercadoria, sou eu. Jogou o biscoito no lixo. Ele falou, bom, o senhor não vai ter a mercadoria, porque a minha, quem bota e defende o consumidor, sou eu. Então, eu vou colocar preço no meu produto, o senhor nunca vendeu, o senhor não vende. E pá, vamos embora, filho, vamos embora. Eu falei, pai, vamos dar um tapa, o cara jogou o pacote no lixo, vamos lá, pegamos o pacote no lixo e levamos embora para não largar o nosso pacote no lixo. Então, a visão é sempre a solução e marcou o preço, meteu a compra em várias portas de supermercado do pão de açúcar e o povo saía do pão de açúcar e ia lá. Aí depois, também, em alguns outros supermercados, mandava alguém comprar lá, falava, você tem biscoito de uma velha? Eu falava, não, não tem não, então vou deixar o carrinho aqui porque esse biscoito aqui eu preciso comprar em um lugar que tenta. São criatividades que foram feitas ao longo do tempo. Então, nos ensinou também a enfrentar os problemas que tem uns dias que a gente fala, putz, grilo, não. A gente sempre tenta achar uma alternativa para aquilo. Eu brinco lá em casa e falo para o pessoal, eu falo, probleminha, problemão, chão, Sandrão. Por quê? Porque você ter essa visão que ele sempre teve de resolver esses problemas e assim, quando não tinha o dinheiro de um jeito fazendo de outro enquanto as borboletas voavam, ele era de uma borboleta. Então, isso daí vai muito na característica de todos nós empresários exatamente a rapidez de tomar a solução e não ficar com aquele problema você convivendo dentro dele. Quais são as alternativas que você pode fazer? Então, esse é um legado importante que ele deixou para nós porque aqui nos ensinou a simples... Você, eu o vi ali raciocinando rápido, eu fui aprendendo a raciocinar. Só que você não vivia perto dele também porque ele era muito rápido. Então, essas coisas é que faz com que a gente vai tomar a solução, vai tomar uma decisão ou você tem um problema de um tamanho que você tenta analisar ele por diversas formas. Nós já fazemos isso, mas às vezes a gente fica pego só naquela forma de fazer. Essa forma da rosquinha que ele ganhou era uma forma complicada, era uma rosquinha bacana, mas ela tinha fruta cristalizada, tinha leite em pó, tinha não sei o quê, tinha um monte de coisa dentro. Primeiro que aqui no Brasil nem tinha na época. Segundo que era caro demais. E terceiro que ela não tinha durabilidade. Então, não tinha o que fazer com aquele negócio. Era um galodipo para... Espera aí, deixa eu ver. Eu vou substituir a fruta cristalizada por coco. Então, o coco nós temos muito aqui, então eu vou botar coco seco, vou botar coco dentro da rosquinha de coco, boto coco, boto uma essência de coco, mas botou coco também. Eu vou tirar isso daqui e vou botar aquilo ali, vou tirar para lá. E foi fazendo. Mas as coisas que davam sabor, que davam... Que era a característica principal, então, se manteve. Até pôs mais coisas. A questão de ovos. Ovos é um negócio que dá um negócio, a forma de se bater, o tempo, a água. Tudo isso tinha muito segredo, que é o que a Pepsi liberou aí para o mercado. Então, isso tudo foi sendo criado com essa visão de rapidez e de olhar o problema e tentar encarar ele de diversas formas. Então, e vinha uma solução. Outra coisa que foi muito importante que você perguntou, é uma coisa que tinha uma característica muito forte, que ele ensinou para nós isso desde pequeno, e nós aprendemos, minha mãe também tinha isso muito forte, era você gostar do pessoal que trabalhava com você. Você trabalhava. Então, nós sempre gostamos. Ele sempre gostou do povo que trabalhava com ele e nós sempre, aqui em Goiás, por exemplo, nós construímos um baita de um conjunto de casas lá, duzentas e tantas casas. Gustavo conhece lá, conhece lá, tem lá gerações que passaram por aquelas casas e que trabalhavam com a gente e tal. Então, meu pai sempre falava, cuida dos funcionários, cuida dos funcionários. São características de pessoa, pessoa que vem venceu, porque sempre foi correto, sempre gostou das pessoas, sempre respeitou todo mundo, sempre fez a coisa direita e tinha isso. Não tinha isso no tempo dele, um hub desse, mas tinha criatividade. Então, criava, não, precisa de dinheiro à vista. Dinheiro à vista, o cara vai falar, pô, mas o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, porque eu tenho dinheiro a ver, eu vou botar uma Kombi na rua e o cara vai pagar em dinheiro. Então, as Kombi dessas, é um pacotão por pouco dinheiro, é biscoito, uma abelha. E lá, o menino corria atrás, comprava, vamos comprar, chegava lá, no fim do dia, o dinheirinho tudo empilhado, que naquela época não tinha pix, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, não era dinheiro mesmo. Então, são essas inovações que, logicamente, é de outra época, mas que servem para a gente lembrar na nossa época. Agora, é o que vocês todos fazem, são todos de sucesso também, porque inovam, mexem, fazem, eu aprendi também com ele, então, isso daí, respeitando um pouquinho. Agora, esse negócio de trabalhar muito é o seguinte, quem não trabalha é a terceira geração, eu vou escrever um livro disso, a terceira geração é mais tranquila. A primeira geração foi, ele veio, uma dificuldade danada, e tal coisa, cresceu, trouxe até um determinado tamanho, entregou para nós, nós pegamos e fomos aquela geração que eu trabalho 18 horas por dia até hoje, eu preciso parar, ele fala para mim, você acha que vai viver até 200 anos? Eu falo, 100 pelo menos eu vou, você já está chegando perto, acho que eu vou chegar também. Mas, a segunda geração, ela trabalha muito forte, que ela quer construir, ganhar dinheiro, fazer e tal, e parará, papá, essa é a segunda geração, a gente não dá atenção para os filhos, essa é uma verdade, eu casei muito cedo, com 24 anos, eu tinha três filhos, eu tenho neto de 21 anos já, e tem neto que nasceu agora semana passada, então, diversificado o negócio. vai ter um neto de chinês. É, você vai ter um bisneto, eu não, o pessoal vai achar que eu peguei uma chinesa, pai. Então, o que é importante nessa visão toda que nós temos de família, nós nunca tivemos problemas também em dividir as coisas, em fazer, mexer, há pouco tempo nós estávamos lá em Miami, e a gente querendo mandar um dinheiro que era nosso para minha irmã, não, tem que mandar o dinheiro para minha irmã, e ele, você quer, não sei o que lá, aí o advogado falou, primeira vez que eu vejo dois irmãos brigando com o pai, porque para mandar, para dar o dinheiro para o outro, ele quer dar para você, você quer dar para o outro, é isso que eu estou entendendo, então, é uma família que viveu nisso, mas sempre vem do ensinamento, mas o principal é a rapidez, é procurar soluções, não pensar dentro do quadrado, a mesa redonda ajuda muito isso, então, se procura, como é que eu posso, não posso ficar naquele meu quadrado, então, o meu chefe é o seguinte, não sei se você é a segunda geração, mas se você for a segunda geração, porque a terceira geração, mas é uma verdade, não, eles trabalham, eles são os meninos de ouro, mas eles não trabalham 18 horas, o Dudu um dia chegou para mim e falou, pai, pai, eu não preciso trabalhar, ele trabalhando 10, 11 horas, já está bom, pai, é, porque você tem prazo de validade, nós já temos um dinheiro, então, nós temos que agora tocar, e é uma verdade, então, preza mais uma qualidade de vida, que não é errado, agora eu falo, então, você bota seus filhos para estudar bastante, e os filhos deles também, porque não dá para sair dividindo, 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 se não tiver quem trabalhe forte, entende, então, porque as famílias vão dividindo, ele tinha dele, dividiu entre dois irmãos, dois irmãos, nós somos três, dividiu em três, eu sou três, eu tenho mais três filhos, ele dividiu mais, o negócio não aguenta, esse monte de divisões, precisa alguém, sempre produzindo mais, então, essa visão que nós temos, então, essa joia aí que eu tenho como pai, e que ensinou bastante, não só para mim, mas para muita gente, e o livro dele aí, que o Marcelo vai presentear a vocês, é bem legal, nessas detalhes, eu falando para vocês, na hora que vocês leem, vocês vão entender isso que eu estou falando, nas pequenas coisas, o jeito de cuidar da minha mãe, de todo mundo, então, é um negócio bem bacana, é isso aí. Sandro, primeiro, obrigado demais, assim, eu pedi para você fazer essa surpresa para o seu pai, ele não sabia nem que você vinha, a gente sabe da sua agenda também, tão corrida, à frente aí da FIEG, enfim, com seus negócios também, você falou, Marcelo, eu vou só dar uma passadinha aqui, eu sei que você está até agora, porque você está gostando, porque é porque está bom mesmo, assim, e a gente precisa ter essa sensibilidade, eu tenho pedido todo dia, todo dia que eu acordo, eu tenho pedido a Deus, Deus me dê sensibilidade, que eu não me perca no barulho do dia a dia, na turbulência do dia a dia, e que eu perceba nos detalhes aquilo que eu preciso perceber, e às vezes a gente não entende isso, então, você está aqui até porque você tem sensibilidade, cara, eu vou abrir mão da outra agenda, do outro compromisso, porque para partilhar esse momento e essa mesa aqui, mas uma característica muito forte aí, além desse camaleão, de se reinventar à frente de um gigante, como é o pão de açúcar, e botar uma perua na frente ali, e falar, rapaz, quem toca o meu negócio é que sou eu, eu vou fazer a coisa acontecer, e diz muito respeito àquele camaleão, que eu, inclusive, quem depois estão convidados a subir aqui no Mezanino, eu botei um camaleão ali, porque eu acho que o camaleão diz muito a nosso respeito, a gente que empreende, é a capacidade de se adaptar ao ambiente, e não ficar ali só reclamando, esperando a banda passar, eu falo, cara, é o que tem para agora, então, deixa agora ver como é que eu vou tirar oportunidade dessa crise aqui, transformar esse limão em uma limonada, então essa é uma característica, sem sombra de dúvidas, muito forte do Nestor, e o pragmatismo, a frieza para tomar decisões, na família, em resolver dilemas ali na família, e dilemas no negócio também, e eu queria aproveitar aqui, quem tiver perguntas, a gente vai aproveitar esse momento aqui para a gente poder partilhar, Ana, ali o Daniel, depois o Rodrigo aqui, fique à vontade, você aguenta mais um tiquim? mesmo? Até meia-não até hoje. Não, não, não vamos fazer isso, não, mas assim... Está melhor que a gente, Marcelo. Está melhor que a gente, com certeza. Eu brinco que eu estou com 47, mas a coluna tem uns 120 anos, mais ou menos, então, ele está bem melhor do que eu nesse quesito, a saúde é invejável mesmo do Nestor, mas eu queria propor aqui um exercício nosso, para a gente não desperdi, não aproveitar mesmo a presença do Nestor aqui, para a gente refletir sobre vocação. Vocação. Porque, às vezes, a gente passa a vida inteira se perdendo no personagem, para poder agradar outras pessoas, e eu queria que a gente saísse daqui um pouco mais... um pouco mais convencido daquilo que é a minha vocação, daquilo, o porquê de eu ter vindo parar nessa terra, na condição que eu estou hoje, porque, às vezes, você, naquilo que você faz, você está insatisfeito, sai de casa pesado para ir para onde você está indo todo dia, e volta para casa sem saber, e a vida vai passando nesse automático aí. E eu queria te perguntar, você largou uma paixão, que era o violino? Largou. O Nestor, você tem até hoje, o violino guardado, mas nunca abriu e nunca tocou. Isso é impressionante. Imagina a paixão que você tem aí. Imagina a paixão. A paixão que você tem. O Nestor era um músico de altíssimo padrão que tocava em Veneza, na Itália. O dia que ele entendeu que, por pragmatismo, entendendo a vocação dele, ele fechou o violino e nunca mais olhou para trás, que foi o caso do tênis também. Quando você começou a ter problema, adorava o tênis, é uma paixão, quem gosta de tênis sabe o que é isso. E o ombro, ele se enflou. Olha, eu não vou insistir com isso. Eu não vou mais jogar tênis. Qual é a sua vocação, Nestor? E quando é que você descobriu ela? Olha, a minha vocação é aquela de todo mundo. Todo mundo tem a mesma vocação. O que ele tem? Que é ir para frente na vida. Essa é a vocação de todo mundo. Tem alguns que conseguem, outros que não conseguem. Por quê? Depende do trabalho, depende da iniciativa, depende da condição dele. Enfim, tem um monte de coisa. Mas eu acredito que a vocação de todo mundo é ganhar dinheiro. Não tenha dúvida disso. Chega até um ponto que depois para. Já não é mais essa vocação. A vocação é ter bons amigos, ter pais na família, e tudo isso. E já muda, a situação muda. porque a parte econômica é aquela mais fundamental no casamento, no matrimônio, numa família. Não tenha dúvida. Até um certo ponto. Depois não é mais aquela lá. Tem necessidade de outros benefícios, a não ser isso. Então, não tenho que responder a isso. Boa noite, pessoal. Daniel Negri, AOTI, Negócios e Serviços Financeiros. Nestor, prazer e obrigado, grato pela oportunidade. e eu queria lhe fazer duas perguntas bem objetivas. A primeira, qual foi o maior erro do senhor? Do qual a gente possa olhar para isso e ter aprendizados? Porque, ao que me parece, isso é uma sabedoria. A gente aprender com o erro dos mais experientes e poder fazer trilhas melhores. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, com a sabedoria que o senhor tem, com a experiência, com o legado já construído, o que o senhor faria hoje se tivesse 30 anos menos? Ou há 30 anos atrás? O que o senhor teria feito de diferente? Olha, eu sou um camarada que é conhecido como um camarada que tem que tem muito qual é a palavra certa? Que tem não a personalidade, que tem o saco. Bom, uma pessoa que gosta daquilo que faz e daquilo que fez. Aquilo que eu fiz, eu acho muito bom. Eu acho que não deveria ter feito diferente do que eu fiz. Eu tive muita sorte também, Deus me ajudou muito. Isso é uma base muito boa para poder ir para a frente da vida. Mas eu acredito que é o seguinte, a primeira coisa, até uma certa idade eu trabalhei para ganhar dinheiro. Ele trabalhava duro. Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Eu trabalhei 16. Por isso, eu não via os filhos, só cria o domingo da família. E o que se pode pensar que um se diz, povo, precisar é a palavra. É o senso de ter cumprido. o que acha que ele é muito superior, acha que ele é bom, convencido, agora saiu a palavra certa. Eu sou convencido, não sou nada honesto. Sim, honesto no sentido modesto, não honesto, modesto. Eu não sou nada modesto. Por quê? Eu reconheço que sou bom. A qualidade, quando teve gente que me pergunta qual é o segredo? Não tem o segredo. Eu ouvi uma como se chama, uma entrevista de um camarada que tinha 105 anos lá nos Estados Unidos. Então, a mulher pergunta, no fim, sai sempre, essa pergunta aí. Qual é o segredo de uma vida? Todo mundo, não tem segredo nenhum. que o senhor viveu tanto? É o segredo de viver. Basta não morrer, não é? Basta não morrer. Não, mas ele falou o segredo de viver. Tá bom. E a saúde? A saúde tá boa. E o que o senhor médico diz? Que médico? Ué, o senhor não tem médico? Não, não tenho médico. E que remédio que o senhor toma? Eu não tomo remédio? Mas assim, ele tranquilo, eu quero falar, escuta, mas quando você, por exemplo, dor de cabeça todo mundo tem. É, eu também, às vezes, eu tenho, tenho que falar a verdade. Mas eu faço o seguinte, eu tomo uma aspirina com cerveja. E fica bom. A segunda pergunta do Daniel, há 30 anos, né? O que o senhor faria com a experiência, sabedoria que o senhor tem hoje, até o Sandrinho, o Sandro aqui me corrigiu para dizer o que o senhor faria com a sabedoria de hoje há 60 anos atrás. Eu tinha perguntado 30, ele pediu para eu perguntar por 60 anos atrás. E qual foi o maior erro do senhor? Então, não ter curtido a família, é isso? Como poderia? Não, eu curti, eu curti a família, e vou te dizer uma coisa, já que o Sandro não está, mas aí eu falo. Por um pai, tem coisa melhor do que ouvir um filho falar do jeito que ele falou? Não tem coisa melhor. Não existe isso, coisa melhor do que isso. Então, isso daí diz tudo. Porque você receber elogio na frente de todo mundo, eu sei que ele faz isso quando eu estou, quando eu estou, também eu sei que ele faz. Porque eu tenho meus pios, os resíduos por espiados, os informantes. Então, a maioria dizia, não, porque teu filho faz isso, tal, e tal, Não tem coisa melhor. Olha, como eu sempre digo que a pessoa, quando ele não é modesto, que é o meu caso, ele acha que tudo que ele fez foi ótimo. Então, acabou. não faria nada de novo. Eu errei, lógico, o que que não era? Se fosse Deus, eu errava, eu não sou. Ainda não. mas eu chego lá. A pessoa que ela é, como você diz, a dople potente, que é ambiciosa, tem ambição, e a ambição não sadia, e a sadia. tem que ser a sadia, porque a ambição não sadia, o cara quer ser aquilo que ele não pode ser, ele não é. Então, não adianta nada. Mas se o cara tem uma ambição sadia, que ele fez alguma coisa, bom, até aqui, eu fiz. Antes, não vou poder fazer mais. É lógico que tem gente que fez muito mais do que eu na vida, mas eu não tive capacidade para chegar lá. Vamos aí, então, mais três perguntinhas, pode ser, pessoal? Ou tem muita gente querendo fazer mais aí, até, Rodrigo. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Lohane? Quem mais? Mais alguém? Então, beleza. Mais alguém, Silvio? Então, vai lá, Rodrigo. Bom, vamos lá. Boa noite, prazer estar aqui, ouvindo, esse legado maravilhoso. Meu nome é Rodrigo, sou da Traço Negócios, uma empresa que trabalha com marketing digital e um grupo que tem outras atuações na área de prestação de serviço. Mas vamos lá. Algumas curiosidades aí. normalmente os imigrantes italianos no Brasil vieram parar em São Paulo. Por que que te trouxe para a Goiânia? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Em relação com muitos empresários, e a gente chora muito em relação a entra governo, sai governo, a gente acha que está pior, melhor. E você passou por muita coisa, superinflação, problema de moeda e tal. O que você pode deixar para a gente, que fala que você pode trazer para a gente em relação a isso? e só para fechar uma questão familiar aqui que me recorreu, é, você incentivou mais os filhos, no caso Sandro, a vir trabalhar ou a ir estudar? Não, bom, começando pela terceira ou pela primeira, ou pela terceira, eu ensinei os filhos estudar e trabalhar. Tem que fazer as duas coisas, porque nenhuma, sem a outra, não combina. então, é fácil, e consegui, quer dizer, consegui não por merecimento do meu, por merecimento deles, porque tendo ele, e eu de filho não posso me queixar de maneira nenhuma, como eles parecem que não se queixam do pai. Qual é a outra, desculpe, que a minha cabeça está meia? A outra é, o que te trouxe para a Goiânia, especificamente? O que trouxe para a Goiânia foi a lei de 1700, que é aquela, conhece ela, a 1700, é aquela que dá pomerto. Incentivo. É, porque todas as indústrias, empresas, coisas que aplicavam aqui em Goiânia, tudo que se aplicava aqui em Goiânia virava crédito de ICM. É um baita do incentivo, então nós aproveitávamos, porque nós já estávamos trabalhando aqui, e depois voltamos à fábrica, e hoje a Goiânia é a principal do grupo. Maravilha. E, por último, de todo esse processo que você passou aí, de entra governo, sai governo, moeda, troca moeda, e vocês passaram por tudo isso, como superar isso? Qual é a mensagem que você traz para nós? Porque o empresário tem que ser resiliente, dar conta de passar por tudo. Bom, evidentemente que o empresário ou cidadão qualquer, isso é coisa do governo, ele que faz as besteiras e depois ele mesmo conserta. Mas, de qualquer maneira, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Se todo mundo faz a sua parte, evidentemente que uma nação vai para frente. se de todo mundo 50% vai fazer, 50% não faz, vai para frente, 50% e assim por diante. Perfeito, obrigado. Está ali atrás já? Já disponibiliza para ele? Está pertinho ali? Quem quer perguntar? É pela ordem de idade aí, não é? Então, eu falo por último. Fala por último. Então, muito provavelmente, praticamente, eu posso dizer que, com certeza, dos que estão presentes aqui, eu sou o único que trabalhou no Grupo Mabel. Eu fui gerente de contabilidade e o que eu quero destacar, o que eu quero dizer, nem a maior pergunta, é fazer um gesto, inclusive, de gratidão, porque foi uma empresa que não só visava o comércio e lucro, mas ela investia nas pessoas. ela dava a possibilidade do quadro de funcionários se desenvolver. Quantos cursos o senhor Sandro me mandou ir fazer em São Paulo e tal? Então, eu quero... E depois, o conjunto que... a Fundação Nestor Escudro, desculpe, o senhor Nestor, porque eu aprendi desde a época chamar de Escudro. Está certo. Sem problemas. A Fundação Nestor Escudro, do qual eu auxiliei também, deixa eu falar, meu nome é Samuel Rochael, mas lá passei a ser chamado só de Rochael, porque quando eu entrei tinha três. Aí o senhor Sandro falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, pode chamar pelo sobrenome? Eu falei, pode. E aí ficou sendo Rochael. Mas voltando, a Fundação Nestor Escudro, ela acolheu pessoas que moravam debaixo de árvores. E como o senhor Nestor, no começo aqui, me lembrou, não, tinha pai e mãe lá que trabalhavam e deixavam o filho amarrado na mesa da sala para poder trabalhar. E o Sandro constatou isso numa visita de vez. Mas pode ir. Eu não acreditaria, o Sandro. E, para finalizar, eu diria o seguinte, que vocês que são empresários, eu fui até pouco tempo na área de auditoria e continuo atuando, mas eu pagava, eu dava prêmios para a turma, mas eu pagava para quem lia. Esses entravam num sorteio diferenciado, que foi algo que eu aprendi lá. Não tinha exatamente isso, mas eu pude crescer. Eu acho que, eu entendo aqui que a maioria aqui é cristã, e muitos fazem isso sem ser. E nós, nós os que somos, mais do que ninguém, devemos tratar todos e dar os incentivos, mas como seres humanos que estão ajudando a empresa a evoluir. e eu, em vez de fazer uma pergunta, eu quero é fazer ao senhor, ao senhor Nestor, o meu agradecimento por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor ensinou o senhor filho a fazer, e pude sair lá de cabeça erguida, e com todas as oportunidades que a Mabel me deu, que fez um diferencial na minha vida. Porque eu já fui um engraxate de rua na Avenida 24 de Outubro, e Deus, eu digo Deus, porque eu sou cristão, eu sou adventista, Deus abriu as portas para que eu estivesse na Mabel. E daí ele abriu portas tantas na minha vida, e eu pude também ajudar algumas pessoas, através do que eu aprendi lá, e do que eu passei a ganhar, que foi uma bênção de Deus. Que bom, que bom que eu ouvi isso. É muito bom isso. Olha, eu já ouvi, dá-lhe sensação um minutinho, eu já vi elogios da parte do filho, que isso põe uma grande coisa. Agora, ouvi elogios da parte do funcionário, que normalmente não se ouve isso, normalmente o funcionário é sempre, não digo revoltado, mas muito satisfeito com o chefe dele. Mas isso não é culpa do chefe, é culpa dele também, é culpa do chefe, porque os dois não combinam. Então, hoje, estou feliz da vida. Vamos lá. Eu sou o Clélio, sou do Grupo Liderança. Entre as empresas que a gente tem, a gente tem uma empresa que trabalha com alimentos, arroz, feijão, uma linha da cesta básica. e estou muito feliz de estar aqui, de escutar tanta coisa bacana. Queria agradecer por todo esse conhecimento que o senhor colocou para nós aqui. E hoje a gente escutou muito sobre valores, o Sandro elucidou muito os pontos principais. e uma coisa que eu sinto que a gente tem um grande desafio no Brasil, o senhor viajou, morou em vários países, em diferentes culturas, e no Brasil a gente sofre muito com essa cultura operária de um país assistencialista, de um povo que, às vezes, vive esperando as coisas de graça, e não é assim que funciona. O senhor acredita que o empresário, o governo, como é que nós podemos virar essa chave aí e transformar um Brasil de pessoas que, às vezes, não querem empreender, não querem se virar, fazer o que tem que ser feito, e ficar esperando as coisas acontecerem. Como que a gente pode fazer isso? É o empresário, é o governo? Qual que é a sua visão? E por que o senhor gosta tanto do Brasil e quis ficar aqui? Olha, o negócio é o seguinte. Primeira coisa, o que o senhor disse é mais respeito às ações do governo do que ao cidadão. Porém, o cidadão comum, se ele não fizer nada, a nação não vai para frente. Eu cheguei aqui no Brasil em 1950. Quando eu cheguei aqui no Brasil, me desculpe alguém se eu estou falando errado, mas a diferença que tinha entre a Europa de milhares de toneladas de anos, e eu te digo uma coisa, o Brasil de 1950 e o Brasil de hoje, a diferença é... Não, é coisa absurda. Então, o Brasil não se incomoda. O Brasil é o Estado que está indo para frente. E eu vejo, porque andando no mundo inteiro, a gente pode fazer comparações, senão você não pode fazer comparação. Então, bem, eu vejo o Brasil está andando, está madurando, ele está ficando adulto muito, muito cedo. Ele vai chegar lá, vai demorar 100, 200 anos, mínimo, isso não vai demorar, mas vai ser um dos países líderes do mundo, tenha certeza disso. Maravilha. Lorraine, a última pergunta, então, para representar as mulheres aqui, as empreendedoras. Cadê as mulheres, gente? muito obrigada pela oportunidade, um senhor querido. Seu nome, sua empresa. Sua alohane, proprietária do Inglês Sem Fronteiras. E eu gostaria que, se você pudesse resumir a trajetória da Mabel em uma palavra, qual seria? Progresso. Maravilha. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Eu sou tão privilegiado com tanta coisa na minha vida, e uma delas é com amizade com esse cara. E eu falei, eu não posso reter isso sozinho. Eu falei, eu tenho insistido com o Nestor, não é, Frederico? O Fred me acompanha, já assistiu o podcast que eu gravei com o Nestor. E eu falei, rapaz, enquanto você estiver aqui, eu, na minha capacidade de comunicar, de multiplicar, de ser ponte, de ser canal, eu preciso pegar a sua boca, seu conhecimento e liberar isso aí para frente. Porque é muita riqueza num homem só. E, Nestor, legado, e está aqui um cara que tem metade da sua idade, mas que é um eterno curioso, legado é aquilo que a gente faz sem, muitas vezes, saber o que é. E, às vezes, a gente vai embora daqui sem entender o que é. E essa noite é uma noite sua. É uma noite para te dizer que você já deixou um legado muito grande aqui. Então, talvez, se eu te perguntar qual é o seu legado, você não vai ter essa resposta na ponta da língua. Mas eu quero aqui te lembrar que você já tem um legado. Um legado não de dinheiro, porque eu sei que tudo o que você construiu, você passou para frente. mas é um legado de ouvir um filho publicamente reconhecendo a sua vida, a sua trajetória, a sua dedicação, e os domingos qualitativos que você dedicou à sua família, isso é um legado. e esse é um exemplo que nos inspira, a mim me inspira. E outro legado é ver um ex-funcionário, contador ainda, né, Daniel? Que conta a dor dos outros, do patrão, aqui reconhecendo a sua nobreza, a sua vida, o seu gesto, e você é um cara que sabe o que você é e às vezes quem não te conhece pode te achar de arrogante e quem te conhece sabe que não é, mas uma pessoa que sabe o que é. E isso também nos ensina muito, porque às vezes a gente fica ali não, é, sem, com medo de, não, eu sou isso mesmo, eu sou bom. E às vezes a gente fica com medo do que as outras pessoas vão achar daquilo que a gente tem segurança daquilo, eu sou bom, e ponto. Ah, mas você é metido demais? Não sou, eu sou bom, E mostrou, a história dele mostra. Então, essa é uma primeira noite, é o primeiro episódio nosso aqui de um podcast, não sei se a gente pode chamar isso, de uma mesa partilhada, onde a gente está aqui com outros notáveis como vocês, e a gente quer continuar com isso, trazendo outras pessoas aqui, mas eu quero você de novo aqui, Néstor, e para fazer isso com outras pessoas, e para que possa inspirar mais pessoas com a sua história, com o seu legado em vida, olha que privilégio isso, a gente deixar um legado em vida, e você está deixando um legado em vida. Às vezes a gente fala coisa que não, muita gente, que nem lhe diz, por exemplo, lhe diz, não, eu sou meio metido, não é questão de ser metido. Não disse isso de você, não. Não, eu sei que tem gente que diz, mais metido do que isso impossível. Eu falo a verdade. Pronto. Então é isso, gente, muito obrigado pela qualificada presença de vocês. Tem um detalhe interessante, um detalhezinho disso aqui, eu aprendi mais uma coisa com o Néstor, que a gente tem que precificar as coisas, porque tudo aquilo que é de graça ninguém valoriza. o Néstor não é um vendedor de livros, mas ele me vendeu o livro para poder compartilhar com vocês aqui. Então é um ensinamento que a gente tem, há um custo, há um envolvimento, há um engajamento aqui, então poderia também ter feito isso aqui gratuitamente para poder liberar, mas eu aprendi com o Néstor. Não, aquilo que tem valor precisa ser valorado, para que as pessoas valorizem o momento, então, quem gostou desse momento aqui, de verdade. E eu saio daqui, amanhã eu viajo cedinho, essa madrugada com minha família, mas não foi fácil botar isso aqui de pé e reunir essa turma aqui, eu fico muito feliz em saber que vieram as pessoas certas para cá. Quero agradecer demais aqui meu time, Ana Paula, Heloísa, Renata, toda a turma do Curta Mais que ajudou na divulgação, Jair Weber, que se não fosse ele essa estrutura audiovisual não estaria pronta aqui, então obrigado, obrigado mesmo de coração, toda a gratidão aí ao trabalho, ao empenho de vocês, ao Marcelo Árabe, com a melhor comida árabe, já foi, como é que é seu nome? A Miriam, que está aqui nos servindo, viu Miriam, com tanto carinho, com tanto prazer, com tanta alegria, com o sorriso no rosto mesmo com a hora avançada, e um legado do Néstor que a gente, saindo daqui, que é uma coisa que tem falado muito comigo, no meu negócio, nas minhas áreas de atividade, nos meus negócios, é que o negócio da gente só faz sentido quando a gente serve as pessoas, e assim, e mesmo que as pessoas não reconheçam isso, aí é um problema mais dela do que o nosso, mas que a gente sabe que ao acordar eu estou indo para poder servir pessoas com o meu negócio, com a minha área de atuação, com a minha aptidão, com a minha vocação, minha força de trabalho, e uma hora isso vai frutificar, então esse é um ensinamento, que um cara que teve quantos funcionários no auge ali? 4 mil, 4 mil pessoas que ele liderou, e que passou isso, o Néstor fez algo sem nenhum desapego, o Sandro já saiu, mas o Néstor ele simplesmente pegou tudo que ele construiu e repartiu, ele compartilhou, entendendo que o momento, que os filhos estavam preparados para dar sequência ao legado que ele já tinha, fez isso, o Néstor não tem mais nenhuma ação, ele é pobrezinho hoje, e entendeu, por exemplo, que a filha dele não tinha aptidão, não por ser mulher, mas que a Silvana não tinha a vocação para negócios, resultado, fez a dívida de forma pragmática, porque às vezes o pai e a mãe sofrem com isso, a sucessão familiar, e o Néstor ensina o pragmatismo de deixar o legado, de entender, olha, você, você precisa disso, você tem isso, e um pai que entendeu, que percebeu nos filhos a vocação de cada um, mesmo com os domingos qualitativos, com pouca convivência, mas com a convivência necessária para poder entender isso, então, amigo, eu quero aqui, juntamente com esses notáveis, com essas notáveis aqui, dizer que eu, eu tenho aprendido muito contigo, que as nossas resenhas são maravilhosas, que em breve a gente vai voltar a tomar nosso, whiskyzinho, e é muito bom poder partilhar a mesa contigo. Bom, eu, está funcionando, eu que falo baixo, então, eu quero aqui aproveitar e agradecer o meu amigo aqui, porque ele proporcionou isso, que para mim, hoje, eu saio daqui, como eu já disse, super feliz, o filho elogiando, o rádio folhado, enfim, me senti completamente realizado. Então, você diz, vale a pena fazer tanto na vida? Vale a pena. Muito obrigado. nós vamos, então, tomar uma aguinha, a gente vai organizar aqui uma mesinha para o Néstor poder assinar, se alguém puder trazer uma canetinha para o Néstor assinar o livro, então, você que fez a sua inscrição, já faz uma filhinha aqui, ô Ana, onde é que estão os livros, hein? e, gente, leiam o livro, é muito bom, é melhor ainda do que o Néstor falou aqui. Obrigado a todos e ótima noite, excelentes negócios para todos nós, o Randa Mais está aberto para vocês trazerem, às vezes, vocês querem dar uma respirada fora dos negócios de vocês, venham para cá, esse é um lugar que foi feito para conectar a gente, oportunidade de negócio. Obrigado e até, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque logo, logo, tem o próximo episódio com outro notável, com um legado gigante como o Néstor. Obrigado e até a próxima, pessoal.